Olá, alunos! Vamos para a nossa quinta videoaula com o tema A Segunda Guerra Mundial, que está no nosso livro didático, capítulo 6, da página 128 a 147 Vamos ver os antecedentes da guerra, que também é chamada a guerra total A crise do capitalismo liberal, questionamento ao liberalismo A política e a democracia, a ascensão de regimes totalitários A exemplo desse regime totalitário, a gente vai ter o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha O armamentismo, a questão também da emancipação e do esvaziamento da Liga das Nações Que não deu conta de garantir a paz no mundo A União Soviética, ela vai estar isolada pelo cordão sanitário A expansão do pensamento socialista na Europa, entre outras questões É bom lembrar que a gente pode associar também os antecedentes da Segunda Grande Guerra Ou da guerra total, também com a questão do Tratado de Versalhes Lembram que quando nós estudamos a Primeira Guerra Mundial Ao final da guerra foi realizado o Tratado de Versalhes Que esse Tratado de Versalhes era um acordo feito por países considerados vencedores Junto com os Estados Unidos para definir e garantir a paz no mundo Só que por esse tratado também os países, as grandes potências europeias Que saíram da Primeira Guerra vencedoras Colocaram sobre a Alemanha toda a culpa da guerra E a Alemanha sai da Primeira Grande Guerra fragilizada E completamente humilhada E que essa questão de a Alemanha sair da Primeira Guerra fragilizada E também com o sentimento de humilhação Gerou entre o povo alemão o que? O sentimento de revanchismo Esse sentimento de revanchismo como se fosse assim um sentimento de vingança E aí com o advento da Segunda Grande Guerra Isso vai estar aflorado E que também é bom que a gente diga Que também vai aflorar Se fortalecer ainda mais o sentimento do nacionalismo Nacionalismo, aquele sentimento de amor à pátria Mas um amor, a gente pode até dizer assim, um pouco doentio Porque morrer pela pátria se preciso for E que a considerar sua pátria, o seu país superior a outros países Que por essa superioridade era capaz até de definir a destruição entre outros Continuando, as causas da guerra A Segunda Guerra Mundial pode ser entendida a partir das relações internacionais Do imperialismo, do crescimento do nacionalismo Que eu já falei há pouco E do desenvolvimento industrial bélico A questão do armamentismo Há o desenvolvimento industrial voltado para a questão bélica Para o que? Armamentos Com a crise mundial de 1929 O nacionalismo cresceu A crise de 1929 Foi aquela crise que Vai levar A quebra da Bolsa de Valores De Nova York E a partir daí Gera uma crise nos Estados Unidos Que essa crise também vai refletir em todas as grandes potências capitalistas E bem como a extrema direita Os regimes totalitários A política de expansionista da Alemanha Com a implantação do terceiro rixe Que o tratado de Versalhes Que pelo qual foi O tratado de Versalhes vai ser desrespeitado E que se começa aí Há uma reorganização das forças armadas E o desenvolvimento de produtos de armamentos Inicia-se então a política de expansão territorial Porque as guerras Desde que o mundo é mundo Um dos motivos que os povos guerreiam Entre si é a questão da terra É a questão territorial E na segunda grande guerra Entre outras causas Também acontece a expansão territorial Os países também guerrearam por questões de terra É tanto também que o mapa da Europa Ele vai também ser modificado após a segunda grande guerra Aí também surge o que? A questão da raça germânica Considerada superior aos outros povos Como a questão criada por Hitler e a raça ariana O povo alemão ser superior a outros povos Aí isso vai justificar a questão da perseguição aos povos judeus E também a outros povos Como negros, ciganos Aqueles povos que não eram considerados arianos Superiores Que estavam na Alemanha Eles foram o que? Perseguidos Muitos até foram brutalmente mortos E que entre outras questões Justifica a questão do holocausto Que nós vamos ver mais adiante A questão também De anexar a região do sudoeste Até que Slováquia A ocupação da região Foi aprovada pela Conferência De Monique A França e Inglaterra Em 1939 A Alemanha realiza um acordo com a Itália e Japão Surgindo assim o eixo Roma Berlim e Tóquio Então esses países das grandes potências Eles começam também no processo da segunda grande guerra A se dividirem por interesses Enquanto na primeira guerra tinha a questão da tríplice aliança A tríplice entente Na segunda grande guerra A gente vai ver o que? Os países do eixo Que os países do eixo Vão ser formados por Alemanha A Itália e Japão E os países aliados Que vão ser formados por Inglaterra A França A União Soviética Entre outros países O estopim O estopim Os ânimos aflorados Que vai definir Essas grandes potências também Cada um Com desejo E se reafirmando Enquanto grande potência Que o sentimento De nacionalismo aflorado Meu país é melhor Por isso que é mais potente É mais capaz Por isso tem que ter direito A destruir outros países Então se precisava também Entre essas grandes potências É um motivo Que é chamado estopim Por isso que a primeira guerra Começa em 1939 E termina em 1945 É quando vai ter Vai ser a invasão da Polônia Pelo exército alemão Quando a Alemanha invade a Polônia Em 1º de setembro de 1939 Se quando dá início A segunda grande guerra Aí Hitler defende A construção do Risch Quer dizer O império alemão No espaço vital Que para a construção Desse império alemão Para o espaço vital Tinha que ter povos também Puros que é chamado A raça ariana O alemão Nascido na Alemanha Que é considerado A raça pura Que é considerado Essa etnia superior A outras etnias Que por essa superioridade Puderam perseguir E puderam levar Até a morte Outros povos A política de expansionista A política expansionista Alemã Iniciou-se em 1938 Com a questão De que? Da Áustria Ou seja A união da Áustria E da Alemanha Que segunda Foi anexada Na região Do sudeste Até que eslováquia E a ocupação Da região Foi aprovada Pela conferência De Munique A política De apaziguamento Enquanto os países Do eixo Realizavam a expansão Territorial E colocavam em risco A paz mundial A liga das nações A França A Inglaterra Limitava-se A pequenas E vamos dizer assim Repreensões Preocupado Na questão De pequenas O que? Preocupado justamente Para a questão De evitar O grande conflito Isso que vai surgir A questão Da política De apaziguamento Enquanto os países Do eixo Estimulavam A questão Do que? De não Atender A questão E se levar A expansão Territorial A Inglaterra E a França Estava Tinha o objetivo De estar Mantendo a paz Na Europa A política De aliança Então Na segunda Grande guerra Foi dividida Em dois grupos Divididos De acordo Com os seus interesses Aí os países Do eixo Formado por quem? Por Alemanha Itália Japão Os países Aliados Formado por quem? Inglaterra França União Soviética E entra também Aí ao lado Dos países Aliados Os Estados Unidos Que a gente Vai ver Que os Estados Unidos Ele vai Entrar E participar Da segunda guerra Mundial Por questões Também De interesses Econômicos É tanto Que Se após A primeira Grande guerra Os Estados Unidos Já se afirmavam Já se começavam A se afirmar Enquanto grande potência Econômica Do mundo Do mundo capitalista Ao final Também Da segunda Grande guerra Ele vai Estar Isso vai Estar Consolidado Que até Os nossos dias Quem é a referência Quem é a grande Potência econômica Do mundo capitalista Os Estados Unidos Quem domina A economia capitalista Do mundo Os Estados Unidos Com o desenrolar Não é Da segunda Grande guerra Houve o que? O avanço De aliado E a questão Também Que esse avanço Dos aliados Vai fazer Com que Os países Do eixo Eles fossem Ficando cada vez Mais enfraquecidos Avanço aliado E o fim Da guerra No início De 1942 Ainda Resistindo Ao Sítio alemão Em janeiro De 1943 As tropas Alemãs Exauridas Pela longa Batalha E pelo rigoroso Inverno Russo Renderam Seu Estalagrado Este foi o início Da derrota Do eixo A vitória Dos aliados No oriente Os japoneses Foram derrotados Pelos americanos Na batalha Naval Na rússia Na rússia Na união Soviética Os alemães Iniciavam Seu declínio Os anos De 1943 E 1945 Foram caracterizados Pela derrocada Generalizada Das forças Do eixo Tanto do ocidente Como do oriente O avanço Soviético Após a vitória Na batalha De Estalagrado Iniciou-se O avanço Soviético Sobre a Europa Oriental Em 1944 O exército Vermelho Já ocupava Bulgária Romênia Hungria E Texlováquia Prosseguindo Rumo a Polônia E a Alemanha Vamos ver Agora A questão Do O que foi O holocausto Quando se estuda A segunda guerra mundial Uma das questões Um dos fatos Mais importantes E mais marcantes Do Desse grande conflito É justamente O que? A questão Do holocausto O holocausto Trata-se Do assassinato De judeus Em escala Industrial Este massacre Também conhecido Como genocídio Ou extermínio Em massa Tinha como objetivo Aniquilar Esse povo Da Europa O governo Nazista Conseguiu Exterminar Mais de 6 milhões De judeus É bom Que a gente Diga Que não só Foram judeus Que foram Perseguidos Eram perseguidos Também Homossexuais Ciganos E negros Que eles Eram vistos Como ameaça Aos ideais Do desenvolvimento E crescimento Da raça Ariana A raça Ariana Idealizada Por Hitler Que era A raça Pura Que deveria Dominar A Alemanha E a parte De domínio Da Alemanha Dominar O mundo Inteiro Foram Perseguidos Presos Levados Aos campos De concentração Que eram Esses campos De concentração Eram locais Para onde O governo Nazista Enviava Os judeus Que eram Considerados Enviados Judeus Mas também Não eram Só os judeus Os judeus Na maioria Na grande maioria Os povos Que foram Enviados Para os campos De concentração Foram os judeus Mas também Eram o que? As pessoas Que eram consideradas Inimigas Políticas E também Doentes Mentais Lá as pessoas Eram submetidas A trabalhos Forçados Condições Subhumanas E privação De alimentos Muitos Morriam De fome E doença Enquanto outros Eram mortos Deliberadamente Depois O governo Nazista Construiu Campos De extermínio Onde Nesses campos De extermínio Os judeus Eles eram Judeus Ciganos Religiosos Pacifistas E prisioneiros Eslavos Eles eram Mortos Nas câmaras De gás De gás É bom Que vocês Vejam Também Que a gente Destaca Aqui também A participação Do Brasil Na segunda Grande guerra Que vai estar No nosso livro Didático Na página 143 Que eu peço Que vocês Façam a leitura Qual foi a participação Do nosso país Na segunda guerra mundial A princípio Quando vai Eglodir O grande conflito O Brasil Ficou neutro A participação Foi de neutralidade Só que A partir de 1942 Depois De Ataques Aos navios Brasileiros Principalmente Aos navios Mercantis Pelos submarinos Alemanes É que O presidente Que na época Era Getúlio Vargas Decidiu Entrar No conflito Ao lado Dos aliados É tanto Que Para Até hoje Entre os Historiadores Não se chegou Num consenso Se realmente Getúlio Vargas Ele Era realmente Um governo Fascista Ou não Por quê? Porque a princípio Quando está surgindo Nesse período A questão Dos regimes Totalitários Como O fascismo Na Itália E o nazismo Na Alemanha Getúlio Vargas Em algum momento Ele vai Vamos dizer assim Usar A sua prática Do governo Como se fosse Simpatizante Desses regimes Só que Com o advento Da segunda Grande guerra O Brasil Entra Na segunda Grande guerra Ao lado Dos países Aliados E Essa participação Do Brasil É influenciada Muito Pelos Estados Unidos Então Então Que na época O presidente Influenciado Getúlio Vargas Influenciado Pelo presidente Norte-americano Franklin Roosevelt Que vai O Brasil Vai Aderir Ao grande Conflito E o Brasil Ajuda Os norte-americanos Na libertação Da Itália Que na época Estava Parcialmente Nas mãos Do exército Alemão Enviou Cerca de 25 mil Homens Da força Expedicionária Brasileira 42 Pilotos E 400 Homens De apoio Da força Aérea Brasileira Que eram Chamados Pracinhas Isso aí Vai ser A participação Do Brasil Na segunda Grande guerra Também Por questões De interesses Também Porque o Brasil Estava Vai Para a segunda Grande guerra Ao lado De qual Grupo Do grupo Dos aliados Que tinha Como todo Interesse Os Estados Unidos Porque os Estados Unidos Também participam Da segunda Grande guerra Por questões De interesses Econômicos Para que a Economia Norte-americana Não viesse A ter Prejuízo Nem ficasse Fragilizada Vamos destacar Também Já falamos Na questão Do holocausto Agora a gente Vai falar Da questão Do uso Também Se na Primeira guerra O que se tinha Mais potente Enquanto Armamento Enquanto É Vamos dizer Assim Da indústria Abelica Na segunda Grande guerra Não foi Diferente E ela Foi até Mais letal Porque a Proporção De destruição E de pessoas Que morreram Foram enormes Então Então Aí surge O que Aí começa Também Aí Que vai Se ter Também Vai ser A questão De que Do uso Da bomba Atômica É quando Vai ser lançado A bomba Atômica Nas cidades Japonesas De Hiroshima E Nagasaki Levando Essas cidades A completa Destruição Que até Hoje Né Os sobreviventes Os descendentes Dos sobreviventes Sofrem a reação Desse acontecimento Então Dos mais Chocantes Eventos Foi A destruição Das cidades Japonesas De Hiroshima E Nagasaki Elas foram Bombardeadas Pelos Estados Unidos Que Utilizou Bombas Atômicas Nessa Ofensiva Esse ataque Foi Uma resposta Ao Japão Por terem Destruído Uma base Norte-americana E que Quando Os Estados Unidos Lança A bomba Atômica Na cidade Na cidade De Hiroshima E Nagasaki Quase já A guerra Já estava No fim Muitos Historiadores Também Se questionam E outros Também Pesquisadores Estudiosos Que não Existia mais Um motivo Para que os Estados Unidos Para que os Estados Unidos Lançassem A bomba atômica Em Hiroshima E Nagasaki Porque a guerra Para mostrarem Ao rival O poder Capitalista Nesse contexto Já podemos Observar Os primeiros Passos Da guerra Fria Que esse assunto Nós vamos estudar Também Em outro momento As consequências Da segunda guerra Milhões de pessoas mortas Ascensão dos Estados Unidos E da União Soviética Como superpotências mundiais A derrocada Do extremismo A questão Do início Da guerra Fria Que é o conflito Político Ideológico Entre os dois Países Estados Unidos E a União Soviética O surgimento De blocos Comunistas No leste europeu A criação Da ONU Organizações Das Nações Unidas Para evitar Que genocídios Como o holocausto Acontecesse Novamente A criação Do plano Mancher Que promoveu A recuperação Econômica Dos países Da Europa Ocidental A questão Da descolonização Da África E da Ásia E a questão Também Do holocausto Que a gente Falou Morte De 6 milhões De judeus Então a nossa Videoaula Que vamos ficando Por aqui É que vocês A atividade De hoje Será o que? Vocês irão ler E responder Copiar no caderno Ler o capítulo 6 E responder O exercício Da página É Do livro didático Então a nossa A nossa atividade Vocês irão Ler o capítulo 6 Copiar e responder O exercício Do livro didático Da página 150 Só que a questão De 1 a 7 E deixo também Como dica E deixo também Como dica Que vocês assistam Se vocês quiserem Puderem o filme O menino de pijama Listrado Que vai dar Mesmo de forma De ficção Vai tratar Sobre a questão Do holocausto Sobre a questão Da perseguição Os povos judeus Que tem vários filmes Que tanto trata Da segunda grande guerra Como também Dessa questão E que aproveito Também o momento E quero parabenizar A A todas as mulheres Principalmente As nossas alunas Que são Menina Mulher Que vocês Realmente Mulher Especial Do seu jeito Né E que a gente Possa construir Uma sociedade É Com Igualdade De gênero Igualdade Entre homens E mulheres Então até O nosso próximo encontro O nosso próximo encontro Legenda Adriana Zanotto